Amor Eu não peço nenhuma prova Mesmo que você não esteja aqui O amor está aqui agora Mesmo que você tenha que partir O amor não há de ir embora Eu sei que é prazer Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é prazer Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar O que eu sei que é amor Sei que cada palavra importa O que eu sei que é amor Sei que só há uma resposta Mesmo que eu te trago aqui O amor está aqui comigo Mesmo que eu te levo assim O amor está aqui O que eu te levo assim O que eu te levo assim O que eu te levo assim Eu sei que é prazer Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar 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 O que eu sei que é amor O que eu puder dar 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 Obrigado.